E aí, amigos que acompanham o canal, aqui é o Mark, estamos continuando a série de Resident Evil 2, saímos dessa parte do subsolo onde enfrentamos um jacaré enorme, cara, muito estranho, não sei, mas provavelmente não, certamente ele era uma criatura alterada pelos vírus aqui, né, porque ele era enorme e nós conseguimos destruí-lo através de um tanque que ele colocou na boca e a gente conseguiu explodir aquilo sem precisar realmente enfrentá-lo. Então bora, vamos continuar, vamos ver o que nos aguarda, estamos com a ida agora novamente e bora, let's go. Ali, ó, vamos usar a manivela para fazer o nosso ventilador parar o movimento. Isso. Bom, por sorte ainda não encontramos nenhum inimigo assim, nenhuma sala, né, repleta de inimigos ou inimigos mais ágeis que realmente faça com que a munição vá acabando, porque eu não estou com as armas principais, então se tiver algum chefe a gente está perdido. Há um túnel de vendilação no final da escada. Antes de eu subir, vamos lá. Nossa, será que vai ter aquelas baratas de novo? Não, ó, sumiram. Nossa, é barulho estranho, não sei se vocês viram. Todo lugar aqui parece que tem alguma coisa. Nada por aqui. Não, aqui eu já fui, né, aquela parte principal. Aquela outra passagem onde tinha água, eu acho que não tem nada. Aqui ficou uma parte para a gente explorar. Há manchas de sangue espalhadas por todo canto. Cara, dá para ver daqui. É, ficou uma outra passagem que eu não fui aqui na direita. Estamos com dois medalhões. Deixa eu só verificar essa passagem. Se não for nada, a gente já corre para o outro lado e tenta descer aquela parte com uma porta atrás de uma correnteza de água. Aqui, ó, eu não fui nessa parte. Dá para subir? Não, não dá. Não dá e não tem porta. Eu pensei que tinha alguma porta aqui. Não tem nada para a gente guardar. Vamos embora, vamos ver se vai abrir lá. Algum lugar específico a gente vai usar esse medalhão antes. Olha os zumbis aqui. Ó, se empurrou é porque eles vão levantar. Aí, ó. Cara, cadê a Eida? Eida! Espero que ela esteja seguindo, porque eu não quis voltar, não. Ele estava vindo na minha direção. Ah, ela está aqui já. Olha as aranhas. Sai daí, não. Caraca, ela ficou envenenada. E aí, como é que fica? Cara, e agora? E agora, cara, com a Eida envenenada? E se ela morre? Ok, vou usar a Eida aqui mesmo. Por sorte, estava na porta. Cara, eu estou preocupado com a situação da Eida aqui. Ah, já sei. Abriu. Antes de prosseguir, eu vou tentar ver se usando aqui a erva azul a gente consegue curar ela. Se a gente conseguir curar ela, melhor. Mesmo usando em nós, né? Vamos ver. E aí, cara, não dá. Mano. Vamos prosseguir. Espero que, sei lá, que ela possa se tratar. Que droga, cara. Nossa, olha só a trilha, velho. Vou tentar ir o mais rápido. Opa. O que é isso, cara? Vamos lá. Que lugar sinistro é esse? Estamos muito no subsolo, muito. Nada aqui. O que tem por aqui? Nada. Aqui ela está envenenada. Ela está com o braço ali. Será que ela vai se recuperar, cara? Tomara, viu? Nossa. Nossa. Olha isso. Ai, sai. Droga. Sai daqui, sai. Vou lá. Vou aqui. Dá pra perceber por causa da... Cai um pouco de porra. Vai. Cadê ali? Ah. Segura, desgançado. Ai, cara. Sai daí ainda. Caramba. Nossa. Olha só, mano. Que isso? É aquele cara lá, o Burkin, ó. O cara nada. Aquilo já é um monstro. Ok. Conseguimos, cara. Sem maiores problemas. A ida voltou a ficar ruim. Olha lá. Cara, isso não é bom. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. A situação dela me preocupa, cara. O que é isso aqui? Um sinalizador. Eu preciso de algo para acendê-lo. Ótimo. Vamos acender. Ah, olha só. Apareceu um negócio aqui que a gente não estava vendo. A chave da caixa. Box aqui. Ok. Vamos embora. Muita história aqui. Olha a trilha, cara. Que loucura, mano. Que trilha fantástica. Zumbis, ó. Já deu para ver que... Olha só. Aí. Esse aqui. Olha outro. Vai. Vai. Eita. Tira, Eita. Aí. Cara, eu tenho que ajudá-la também. Ela não tem como. Ainda mais ela envenenada desse jeito. Beleza. Olha só um aqui caído. Está vivo essa... Ah, não. Ele é para a gente... Partes da Magno. Dá para a gente melhorar a Magno. Já é daquele jeito, cara. Imagina melhorar. Cadê o outro zumbi que está vindo aqui? Olha lá. Pronto. Será que ele morreu? Essa praga? Vamos sair daqui. Descansados. Olha o seu sangue. Mais sangue aqui. Cara, eu estou preocupadíssimo com a Ida, meu. Se ela começar a andar já mais fraca aqui, já era, cara. Nossa, olha o sangue no chão. Vai. Aí. Cara, essa é a vantagem em dois. Por isso que eu falo que a Clara, ele tinha que ter feito isso. Da hora o jeito da Ida atirar nela. Deixar a arma de lado. Opa! Morre! Desgraçado. O que temos aqui? Olha lá. Ah! É tudo seu, Ida. Estou. É, ela conseguiu. Muito bem, Ida. Excelente. Estamos pegando muitas ervas aqui, ó. Eu estou ouvindo um barulho de um zumbi que está se rastejando. Quer ver? Se eu não estivesse rastejando. Olha lá quem é. Carrega! Morre! Maldito. Vamos sair logo desse lugar infernal. Desisto de subir, sim. Nossa, cara. Que tenso. Olha só. Mais uma save room aqui. Sem a música tradicional, mas é uma save room. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente pegar. É, tem que depositar, né? Estamos cheios já. Isso aqui eu acho que não vai usar mais, né? Essa válvula aqui. Essa válvula de mão. Eu vou deixar ela guardada aqui. Por enquanto. Isso aqui eu já vou usar já na Magno. Quero ver o que vai mudar. Isso aqui não precisamos por enquanto. Essa chave vamos usar, certamente. É... Cadê a Magno? Partes da Magno e a própria Magno. Nossa, cara. Vai melhorar a Magno. Ela já é uma arma infernal. Eu acredito que aquele chefe que a gente conseguiu matar foi por causa dos dois tiros que eu dei com ela. Por isso que ele foi rápido. Nossa, olha só. Magno combinada. Vamos ver isso aqui. Desert Eagle. Nossa, ela vira uma Desert Eagle. 50 com um cano de 10 polegadas. Ela pode disparar balas. 50. Esse é o calibre dela. 0.50. Com mais potência. Nossa. Deve ser uma arma mortal. Aqui um spray. Sempre é útil também. Eu não usei nenhum spray ainda, eu acho. E munição de shot. E de Magno ali. Olha só aqui. Beleza. Isso aqui nunca é demais. O painel de controle da máquina. Não dá pra usar nada aqui? Será que é chave? Não, também não. É, ok. Ia ser muito na cara, né? Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Que sinistra essa parte, hein? Vou guardar essa aqui junto com as outras munições de Magnum. 16 de Magnum. Perfeito, hein? Eu só tenho que, sei lá, né? Prever, cara, quando vai aparecer algum chefe. Porque é difícil saber. Só cinco? Espera aí. Ou eu guardei a munição disso aqui? Não? Ah, tá aqui. Ufa, que susto, cara. Tá bem, eu pensei que só tinha cinco. Eu vou deixar essa aqui. A metralhadora também tá ali, o equipado, ó. Caramba, com muita munição. E é, vamos poupar, né? Então é isso aqui. Eu acho que... Vamos com isso aí. É o que a gente tem, menos o spray aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, é isso pelo vídeo de hoje. Eu acho que a gente fez bastante coisa já. Não só pelos corredores que passamos, mas por tudo que pegamos também. Então a gente continua no próximo. O jogo tá muito bom e também muito direto, né? Não estamos parando em quase nenhuma parte. Agora o jogo tá seguindo. Eu acho que vai assim até o final. É isso. Eu agradeço a companhia e a atenção de todos. Eu espero que vocês estejam gostando. E nos vemos na próxima. Adios! E nos vemos na próxima. A CIDADE NO BRASIL